Música Secretário de Estado, Eletricidade e Beno Saneamento considera Empresa Telecomunicação Sira La Iha Capacidade Normaliza fio e estrada público Música Secretário de Estado, Eletricidade e Beno Saneamento ratou declaração Relaciona com fio e eletricidade neve continua Sai preocupação público tamba desorganizado Santos Noronha até tem fio hirak ne la os e detelian deit Mai bem incluimos fio companhia telecomunicação nean Tive lá até que fio se neve durante sabraut Ida ne contribuição uma casa o si tenham operador Sira Na hoje a maioria o si tenham fio e deteli Mai bem contribuição uma casa né Mai o si tenham operador Sira Tamba nem a kita fulankotugueita bolu Sira Fou prazo semana a rua para Sira Depois que a gente estende tamba semana a rua Mas até agora é fato embalo uma que Sira normaliza Mas quase é fato embalo que Sira consegue a normalização Tamba nem a hau a mutuco presidente de DT e LEP Fute iniciativa Ida Não é e tabele a tua técnica de DT e Sira Tuam para a normalizar as Con certeza Sira é o máximo Onde a normalização da fio se neve Contribuiu para a imagem capitalilinha Significa que Sira é o serviço a mutuco Para a parte de DT Então, hoje a gente precisa fazer a revisão Vila-fale para o contrato de neve e magia Entre o DT e o operador Sira Comunidade considera BTLEP Que é a responsabilidade Tamba que tem a estrada público Mas bem lá dia fali Comunidade Sira Hato declaração Relaciona com a condição na estrada Balung E a capital de neve e magia Tamba que é o serviço BTLEP Mas bem lá dia fali Não é o impacto O movimento do transporte Não é o risco Para a minha vida O movimento Tamba que tem a estrada O desastre Barra que acontece Tamba que tem a estrada A estrada Depois E tem a circulação O movimento O movimento O lado do dia Depois A garantia O transporte No é o lado livre O governo 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 tem que ser responsabilidade, tem que ser adiá-la-lá-la-is, lá o suficionado, depois o impacto não é bom, a menta vai viver depois vai fazer comunidade. Por isso, a gente sempre usa a área, a gente sente que a área refeira até a competência, a área de serviço, a área de serviço, depois, 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 o emprego Boxão pode perder na área de serviço, a Obrigado. Leopoldina de Carvalho, Rafael Osreis, Xiemen.